Olá, eu sou Tiago Nolasco e nessa semana aqui no Repórter Justiça vamos falar sobre as academias. Você vai conhecer regras e leis deste setor, que a cada dia atrai mais pessoas interessadas na boa forma e na qualidade de vida. Agora na primeira parte do nosso programa, eu visitei academias e conversei com alunos. Veja! Para muita gente o dia não começa ou não termina sem a malhação. Mas será porque tantas pessoas se preocupam em manter a forma, estética ou saúde? Viemos a uma academia de Brasília. A Neide tem 55 anos e sempre gostou de praticar atividades físicas. Por ser ativa, conseguiu se recuperar bem mais rápido do que imaginava de um câncer. Com os exercícios, ela conta que sempre teve muitos ganhos. Qualidade total de vida, né? Mais resistência, muito mais qualidade de vida, com certeza. Quando você vem para a academia, chega aqui e sai, qual que é a sua disposição? Como que é isso? A disposição é excelente, né? Eu estou aposentada já, mas eu levanto cedo, venho e a disposição do dia é outra, totalmente. A Neide revela ainda que deixou outras amigas com a mesma idade que não fazem exercícios lá para trás. Há muita diferença. Eu acho que física, emocional, eu acho que muita diferença, sim. A Sandra é outra amante fiel das atividades físicas. Frequenta a academia há sete anos e sempre teve uma relação de intimidade com o esporte. Sempre gostei. O esporte é maravilhoso. Te revitaliza, faz o seu dia ficar melhor, mais fácil. E aí, o que é que trouxe para o seu dia a dia de ganhos, essa convivência ao longo do tempo com a atividade? Além, logicamente, da saúde, a boa forma física, né? Isso influi muito. Eu sou uma mulher que tem mais de 40 anos e, graças a Deus, consigo manter a forma com a malhação, com a alimentação. Lógico, tudo coordenado, mas a gente consegue isso. Isso a gente ganha saúde, a gente ganha vitalidade, longevidade. Isso tudo influencia no dia a dia da gente. Mas, para que tudo dê certo, é preciso ter um treino calibrado, ou seja, adequado para cada pessoa. O Daniel, professor de educação física, já trabalha orientando os alunos na musculação há seis anos. E revela que tipo de treino costuma passar para as pessoas que não são atletas de alto rendimento e estão ali naquele nível intermediário. Eu gosto, particularmente, de trabalhar com um volume semanal de quatro vezes por semana e séries de duração de 50, no máximo 60 minutos. Acho que a gente já dá para ter um resultado bacana, ter um controle legal de saúde, estético. E aqui na academia, ele já ouviu muitos relatos de transformação. Desde jovens e até pessoas de terceira idade que têm conseguido, às vezes, fazer atividades diárias com mais eficácia, um agachar, um sentar, às vezes botar o cinto de segurança. Então, a gente acompanha esse processo. São inúmeros casos que a gente pode ter e acompanhar a evolução pessoal de cada aluno. E para a gente fica só mais essa boa sensação de conquista, de poder ter ajudado o próximo. Mas o grande lance da educação física, o grande fator que acaba motivando os professores, na minha opinião, é esse, é você pegar a pessoa em um estágio e levá-la para outro, tentar fazer parte dessa evolução. Seja físico, seja psicológico, seja emocional até. Mas esse é o grande papel do educador físico. Mas antes de chegar lá, quem vai começar precisa escolher o lugar certo para treinar. As academias, por exemplo, devem respeitar uma série de regras. A Lei 9.696, de 1998, determina que as academias de ginástica, esporte e recreação precisam ter um responsável técnico. O advogado Leonardo Tavares presta assessoria jurídica para o setor e fala que inúmeras normas precisam ser respeitadas. Existem tantas legislações que vêm tentando regular esse segmento, que às vezes o próprio empresário se perde um pouco. Hoje a gente tem tanto normativos vinculados com a saúde sanitária, então vigilância sanitária do DF, no caso, a Anvisa a nível nacional, a gente tem regulamentações do corpo de bombeiro, a gente tem normas sobre a atividade profissional regida pelo sistema CREF com FEF. Viemos também ao Conselho Regional de Educação Física. O presidente da entidade destaca que as academias precisam ter profissionais à disposição durante todo o dia. Nossa lei, ela diz que precisa em todo o horário de funcionamento da empresa de ter um profissional registrado, certo? A partir daí é que a gente faz o cadastro de pessoa jurídica aqui no Conselho Regional de Educação Física. A pessoa precisa trazer, o empreendedor precisa trazer toda a documentação legal junto ao CREF, inclusive um quadro técnico, constando todos os professores, todos os estagiários e também um responsável técnico para aquela empresa. E na hora de procurar uma academia, o que a pessoa deve observar? Primeira coisa, se essa academia está registrada no CREF. Se essa academia estiver registrada no CREF, você já vai ter a certeza que ali tem um quadro de profissionais habilitados a te atender. Isso é muito fácil de verificar. Logo ao adentrar o estabelecimento, terá que ter um quadro visível com o registro do Conselho no seu estabelecimento. Terá que ter também um quadro técnico informando os professores, a modalidade, o horário e o registro do CREF logo à chegada na academia. Nas academias que visitamos, os professores estavam sempre por perto, mas não existe uma regra que determine a proporção de profissionais por uma quantidade de alunos. Nesta, o gerente explica como eles gostam de trabalhar. Nós tentamos trabalhar com uma equipe que consiga atender entre 10 a 15 alunos por profissional. Não existe hoje uma lei que determina isso, são números de mercado. A gente faz avaliações mensais para saber quais são os picos de atendimento e como a gente vai manipular a nossa equipe para atender esses picos de atendimento. Normalmente, início da manhã ou início da noite, onde a gente tem os picos maiores, a gente concentra o maior número de profissionais para atender. E tem uma divisão clara entre o trabalho do professor de educação física e do estagiário. A gente tem uma equipe de professores, eles assumem a responsabilidade de prescrição de treino e de aula. E os estagiários dão suporte de atendimento ao aluno, prestando serviços de alongamento, anotações na ficha ou acompanhamento durante os treinos. Eles não podem prescrever e não assumem aulas coletivas. Todos têm que ter um contrato de estágio com a universidade, firmado em parceria com a academia. E a obrigatoriedade é que eles não possam assumir aulas e o lugar do professor. Agora viemos a uma outra academia. Aqui o treinamento é funcional? O César Bueno conta que para ter a própria academia, teve que cumprir uma série de regras. A gente precisa ter um CNPJ, ou seja, uma empresa aberta para ser uma pessoa jurídica. Ter as estruturas montadas com segurança, ou seja, eles vêm analisar a academia, ver se ela está de acordo com o que o CREF prevê. No caso, eu assumo na academia para atividades assim, que são atividades voltadas para a prática de atividade física específica em equipamentos. Na parte de lutas, a gente não tem essa exigência do CREF. Basta que o professor seja habilitado naquela função e que ele dê a parte específica de lutas. Depois de tudo pronto, é hora de aproveitar os benefícios das atividades físicas. A questão de se manter ativo, ela tem um reflexo na vida diária. Pessoas que não conseguem caminhar ou tem uma restrição de movimento, através da atividade física, elas conseguem melhorar isso. Já está comprovado, isso acho que não é segredo para ninguém, a diminuição das doenças crônicas, como hipertensão, doenças cardíacas, diabetes, outras doenças relacionadas ao sedentarismo, elas diminuem bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.